Vamos de marcha, hein? Tá gravando, Pedrinho. Rapaziada, é o seguinte, mano. Tamo começando mais um vídeo no canal. E aí, Rafael? Qualquer... Segurar aí pra você, meu mano? Demorou. É o seguinte, ó. Meu afigado ali, o Pedrinho. Vai subir o malvadinho. Quero ver, hein? Tamo aqui no festival. Vai, tu tá muito fraco, mano. Puxa! Ele pisou logo no Pipa, lá. Vai, Rafael. Dá nada. Vai, marcha. Não vou levar mais, não, fio. Eu vou ir aí, já. Vai, meu mano. Sobe aí o Pipa. Vai. Deu trave, hein? E aí, subiu, Pedrinho? Veio, tu tá fraco. Ave Maria. Deu logo o meu mesmo. É o meu. Deu ruim, rapaziada. Pedrinho meteu o pé no meu Pipa. E aí, vai subir ou não? Vai, 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 vai. Vai, fio, vai, bobão. Pega aí, ó. Vai, fio, Pedrinho é zica, ó. Já corta o outro, corta o Braia, corta o Braia. Vai, Pedrinho. Nossa, corta na mão, véi. Não quero cortar o moleque. Nossa, parou o vento, mano. Parou o oito só, mano. Nossa, o bagulho tá fritando agora. Cortou um já, hein, Pedro? Tá melhor que eu, não cortei ninguém hoje. Tô cansado, mas costa tá aqui. É que veio na mão. Certo. E agora, meu Pipa aí, que você pisou? Você arrumadão? Você arrumando lá não. De quem? Do... Leandro? Não sei não, parça. Eu não tenho não, o número dele. Tem aí no Instagram. E aí, Jonão, o que você tá aprontando aí, meu mano? Só passar um serolzinho. Só passar um serolzinho na carretiga, né? Não tem vento. Certo. Então, se é o garoto, mil likes, então. É, os vídeos mais bombados no Instagram, você pode ver que eu tô lá. Meu Deus. Oxi, esse Pipa aí, Brian. Foi o que? A party? O vídeo mais bombado. O vídeo mais bombado no Instagram, lá do Chora, é, tá lá, assim, é, cara faz sorteio errado em pião de 10 metros. Esse é o Caio. Caio faz... Pião de 20, cara. Esse é o Caio, esse é o Caio. Não, não. Cara contou, 19 caras, não conseguiu perder ainda. Esse é o pior de 25. O melhor, Rodrigo, pra lembrar, ímpar. Ímpar. Par. Ímpar. Ímpar. Você ganhou. Todo mundo ímpar. Esse aí bombou, hein? Olha quem é, ó. Esse aí bombou. Esse é do leque, leque. Ímpar, ímpar. Ganhei. Ah, ganhou. Você não vai fazer sorteio. O Caio, oito pessoas, nós em quatro. Ele fez e perdeu. O cara pediu ímpar, ele pediu ímpar. Pião de 12, riscada. Aí o Jornal no serózinho, rapaziada. Vai ver. Jornal representou hoje, hein, mano? Se não é o Jornal vim de Minas. Tô achando que eu vou passar um serózinho também, viu, Jornal? Cadê o laranja? É bom? Cadê o biel? O biel não. Certo. O laranja tá zoado? Vento não tem. Pipa. Ó. Ó o Pedrinho. E aí, Pedrinho? Tá se matando aí. Ah, o quê? É o queijo, fio. Ó o que você fez no meu pipa aqui, ó. E agora? Dá isso aí pra ele agora. Já é? Não, agora eu vou querer esse malvadinho aí, véi. Não, malvadão, vacilão. Oi. Demorou. Vai, vacilão. Você já tomou réu pra ele já. Vai pela fala. Vai pela fala, é melhor que o bravo. É. Não, eu pus aqui só pra fazer a capa, parça. Agora eu vou ter que colar, desenvergar tudo. É o quê, meu mano? Segura. Tá de pura e te cortou, você viu? Você é fraco. Olha lá, tá subindo um ali já, ó. Vento virou, hein? Enrola. Deu vento. Tá pra lá o vento? Tá virando. Segura aí, pai. Vambora. Vambora. Quero ver no réguinho vocês dois, hein? Vai. Quero ver no réguinho vocês dois. Tá aí, deixa eu segurar. Sei lá, o vento tá virando, parça. Ó, o do Richard ali tá pra cá, ó. Vai virar pra lá de novo, ó. Tá indo pra lá de novo. É, o vento arrastou, hein? Minha blusa tá lá na sacola também. O vento arrastou, velho. Olha o tanto de gente. Só esperando. E não tem vento, rapaziada. Olha o Pedrinho. O Pedrinho cortou um, hein? Não segura ali. Vai, Pedrinho. Vai, leva lá. Alguém leva lá, Braia. Pega ele lá. Tem que subir ali pra ele cortar o Rafael. Vai tomar réguinho, hein? Não pode tomar réguinho, hein? Vai tomar réguinho, hein? Pra lá, pra lá, Marquinhos. Leva lá, ó. Marquinhos, você vai, Marquinhos. Pra lá, Marquinhos. Então vai, vai, é. Vai pra lá você, Pedro. O vento já virou, mano. O vento tava pra lá agora, rapaziada. Agora o velho já tá... Calma. Ó, o Richard quer deixar nem subir, mano. Deixa o moleque subir, ô. Bonitinho, da cara feia. E o menino lindo, velho. Vai, Pedrinho. Cadê a radiola de um metro aí pra lá colocar no ódio, cara? Cadê a radiola de um metro aí pra lá colocar no ódio, né? Põe a radiola aí, parceiro. Põe a radiola. Deixa passar pro senhor. Olha a orelha chepeiro. Só chepa. E aí? Vai, Pedro. Sobe, Pedro. Sobe, Pedro. Vai, filho. Mas nem olha pro bico, ó. É. Oi! Conteúdo. Ó, orelha, ó, orelha, ó, orelha. Vai, Pedro. Ó o buraco. Dá com o buraco aí, mano. Ó a última mão. Vai. Vai, Pedro. Manda a linha. É nóis. Tamo junto. Valeu. E aí? Põe a radiola aí pra nós tacar esse de um metrão no alto. Ó, vou gravar os moleques no réu aqui, ó. Tem a radiola aí, filho. Aff, cortou de novo, ó. Ó o Richard vai parar. Vai, Biel. Aff, Maria. Fatiou. Ó o Biel no réu. Pegou, Biel. Pegou. Pegou, Biel. Nossa. Vai, vai, Pedro. Corta ele, Pedro. Nossa. Bateu, caiu duro. Aí você vacilou, hein, Pedrinho. O Pedrinho entregou tudo ali, ó. Rapaziada. Sério. Vai passar tudo na sua. Você vai perder ali. Até que não é nojinha. Hã? Jô não é zica, hein, filho. Respeita. Você acha que vai grudar? Pode, pode. Sabe quem vai. Ali já vai grudar já aquela linha lá. Tá achando que é igual barba, né? Pra cima, cresce. Pedrinho representou. Cortou dois, hein? Cortou a rabiola, tio. Tomou um rola. Vou tirar a rabiola desse. Cortou mais que eu. Cortei ninguém, parceiro. Não, hoje é o que fez. Caiu. Caiu. Tudo num vídeo só. Vai vendo. Moleque é... E aí, cola, Pedro. Minha mão tá tão cortada aqui. Tem que tirar essa parte aqui. Aí vindo, rapaziada. Vai, Marquinho. Aprende, Marquinho. Aí, ó. É assim que faz conteúdo. Não enroscando pipa no fio. Aprende ou relâmpago, Marquinho. Você cortou dois. Você é zique, hein? Ó, você cortou dois. Você rasgou meu pipa que você pisou. Você caiu. Mano, você fez história, moleque. Não. Merece o like, né? Merece o like, hein? Você é louco. Moleque é zica, rapaziada. Representou. Fala a verdade. Cortou dois. Mas você vacilou também ali, hein? Você entregou tudo. Não é que entreguei. Você deu estirantão. Você deu estirantão, parça. Vambora, rapaziada. Olha. Tá bom, Jair? É a plica. Tiririca. Você ignora esse tiririca. Você ignora esse tiririca. Você ignora essa boneca, mano. Aê, eu tô tomando esculacha na própria favela. Vambora. Alô. Esse aí, se der ideia, fica seis horas falando. É nóis. Tamo junto. E aí, ô chefeiro. E aí, Marrecos. Não tem esse lugar aqui não, Mocional. Rapaziada, vambora. Esse foi o vídeo. Gravei o Pedrinho. Vai subir de novo, Pedrinho? Eita. Vai cair de novo. Tira os pipa do chão aí, pelo amor de Deus. É nóis, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo, certo? Vai subir logo de um metrão agora aqui também. E aí, Dele? Suave? Cadê os caras? Não quis encostar? O vento não ajudou muito nada. O vento tava ruim, velho. Ainda cortei dois. O Renato cortou dois ainda de lá. Ficou zoado. O vento, pá. O Pinar de lá ainda veio pra cá. Não, aqui. Pocô, mano. Cê é louco. Muito pipa, mano. Muito pipa, mano. Vambora, rapaziada. Vai, vai. Caramba, Dele, não. Tá passando... Ah, do Braia agora? Ajuda aí, ô. Ajuda aí, ô. Ó o Dele aí falando pra você. Ajuda aí, piado. É o quê? Pera aí. Ajuda aí. Ele toca o Garrô aí, ó. O que que aconteceu, Dele? O Garrô? Enroscou, né? Não, você falou Garrô, filho. Garrô. Você viu? Sou de rocha, hein? Garrô, sou. Nossa, roiado de cerol, hein? Nuz, é. Ei, mineirinho, Dionão. Fez história hoje aqui também, hein? Veito virou mesmo, hein? Aí, ó. Macha. O que você vai fazer, cabeça? Vai, pochete. Macha, então. Vambora. Rapaziada, esse foi o vídeo. Deixa o like aí, certo? Tamo junto. Vambora. O Dionão vai passar aquele cerolzinho pra mim também, hein? Nossa, vai, cabeça. Vamos, vamos, eu pra ajuda. Vamos, vamos, eu pra ajuda.